Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da décima semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, mas só se você quiser, ok? Enfim, um dos desafios é para você vasculhar baús no norte de Nova York. Esse ponto de referência não fica em nenhum local específico do mapa, mas cobre boa parte daquela área circular onde fica as indústrias Stark. No norte das indústrias, toda aquela área de vegetação ali é a norte de Nova York, então eu coloquei alguns traços em vermelho indicando o perímetro dessa área, mas eu acho que ela pode ser ainda maior do que isso, tá ligado? Ali no canto direito, não tenho certeza se também é considerado o norte de Nova York, mas se esse for o caso, melhor ainda, assim você consegue coletar baús com mais facilidade para completar o desafio. Outro desafio, eliminar oponentes no Lago da Preguiça, bem de boas, para você coletar metal no Pântano Gloop, muito tranquilo também, para você pescar peixes aí no Lago do Coração. O Lago do Coração é aquele lago gigante que fica também ali perto das indústrias Stark, onde eu estou marcando aí na tela, para você eliminar oponentes atingindo eles com veículos, então é só você encontrar um carro, um caminhão aí no mapa, e atropelar os oponentes para completar o desafio, para você dirigir um barco da Fortilha até a Autoridade, né, agora no Casas Ruínas, em menos de 4 minutos, então você pousa na Fortilha, você encontra barcos, onde eu estou marcando aí na tela, e é só você fazer aquele caminho, né, que eu estou marcando em vermelho aí, que passa ali no meio do Bosque Choroso, que você chega aí no centro do mapa, ali na Autoridade, com muito mais rapidez, para você percorrer 20 mil metros dentro de um veículo. Esse desafio você não precisa necessariamente estar dirigindo um veículo, tá, então se no modo esquadrão, por exemplo, você está dentro de um carro e um amigo seu está dirigindo, vai completar, né, para esse desafio também, e o último desafio da décima semana, é para você causar dano a oponentes aí no cemitério Sentinela, né, esse local fica no centro do mapa, ou seja, um desafio, né, bem de boas também. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, e de alguma forma te ajudou, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja, com certeza, e eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!